Fundação Educacional de Votuporanga e Unitev oferecem TVU Jornal É, hoje vamos falar dessas mulheres que estão levando mais charme e alegria para o ciclismo Esse é um grupo que se formou e está indo atrás de saúde Na edição dessa sexta-feira também vamos falar Corpo da Votuporanguense que morreu a caminho da Tailândia deve chegar domingo aqui na cidade A causa da morte foi insuficiência cardíaca Quer ter a área verde aí na sua casa, mas não encontrou espaço? Já pensou na calçada? Está em alta as chamadas calçadas ecológicas, fáceis de fazer e excelentes opções para contribuir com o meio ambiente Já já você vê como faz Fim de semana cheinho de opções culturais Gosta do Mamonas Assassinas? Você vai poder matar a saudade em um filme que será exibido na sala de cinema do Parque da Cultura E tem mais, é a partir de agora E foi inaugurada agora à tarde, às 5 horas, a primeira unidade de coleta de sangue de Votuporanga O espaço fica ali anexo ao mini hospital do Posbon, na zona norte da cidade Na rua Antônio Galera Lopes, esquina com Antônio Serafim de Queiroz Os atendimentos vão ocorrer toda terça e quinta-feira Uma vez por mês também vai ter no sábado Quem compareceu lá na inauguração teve a oportunidade de fazer um pré-cadastro para agendar a doação Se você tem interesse é só procurar a unidade de saúde aí do seu bairro E a causa da morte da Votuporanguense que passou mal em um voo à Tailândia é insuficiência cardíaca Isso de acordo com a família Ela morreu em Doha, capital do Catar O enterro será nesse domingo Uma amiga que estava com Regina no voo divulgou a última foto tirada com ela no avião Regina aparece na poltrona da janela, sorridente e feliz, com a primeira viagem internacional A administradora de empresas viajava de férias para a Tailândia quando passou mal durante o voo Foi socorrida por médicos que estavam a bordo O avião chegou a fazer um pouso de emergência em Doha, capital do Catar Ela foi levada para um hospital onde morreu Em Votuporanga, parentes da administradora de empresas não quiseram gravar entrevista Mas confirmaram que no atestado de óbito das autoridades do Catar A causa da morte aponta insuficiência cardíaca aguda por causas naturais O corpo de Regina chega ao Brasil neste fim de semana O velório será realizado aqui em Votuporanga no domingo O horário do enterro ainda não foi definido, mas provavelmente será no fim da tarde Em nota, a Embaixada do Brasil no Catar diz que vem acompanhando o caso da brasileira Regina Desani da Costa E presta assistência consular à família Em respeito à privacidade da brasileira e também dos parentes O Itamaraty não está autorizado a fornecer mais informações pessoais sobre o caso Fica também a nossa solidariedade a toda a família E a direção do hospital, IELAR, apresentou hoje ao prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo Possíveis parceiros para assumirem aí a direção da instituição A prefeitura rompeu convênios com o IELAR neste ano E ampliou os contratos para atendimento via SUS com o hospital de base e a Santa Casa O IELAR, que acumula uma dívida aí que chegaria a 80 milhões de reais Segundo o secretário da saúde, Eleus Espaiva, teria interesse em vender o hospital A organização social Viva Mais, com sede em Cascavel, no Paraná E Unibrasil, centro universitário que tem hospital em Fernandópolis Foram as entidades apresentadas na reunião com o Edinho Para esse importante hospital aqui que atende toda a região E a gente continua falando de região porque teve mais um acidente trágico na rodovia Vamos conferir os detalhes com Angélica Lima no Região em um minuto Boa noite, Ender, policial civil de 39 anos, morreu na noite de ontem Em acidente de trânsito em Nova Independência O policial e seu filho seguiam uma moto para um sítio Quando um veículo, em sentido contrário, avançou sua faixa de direção e colidiu de frente Com fraturas expostas pelo corpo, ele foi socorrido e levado ao pronto-socorro de Andradina Onde sofreu uma parada cardiorrespiratória e teve a morte confirmada Três homens foram presos nessa madrugada por furto a uma loja de pesca em Rio Preto Segundo o dono da loja, os assaltantes entraram pelo teto do estabelecimento E foram em geração às prateleiras de produtos de valor mais caro O dono ainda informou que essa é a segunda vez que o estabelecimento é furtado Os produtos furtados foram recuperados pela polícia e os três suspeitos foram presos Policiais civis aprenderão nessa manhã duas motos que teriam sido utilizadas na prática de racha Na Avenida Brasília, em Aracatuba Foram recolhidas uma Kawasaki Z750 e uma Suzuki Bandit 650 Ambas com placas de Aracatuba Elas foram encaminhadas ao pátio de um guincho, onde passarão por perícia Essas são as notícias da nossa região, uma boa noite e até mais O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou ontem da APAS Show 2017 Tem voto por anguense e empresários da região participando dessa feira do setor supermercadista Segundo o economista, a previsão é que o país registre um crescimento econômico de 2,7% ainda esse ano E inicie 2018 no mesmo ritmo Para Meirelles, o crescimento será impulsionado principalmente pelo setor agropecuário O atual ministro da Fazenda manteve uma postura otimista e revelou que a partir do segundo semestre A indústria brasileira vai ser impulsionada e dessa forma as empresas vão começar a se recuperar E realizar novas contratações E aí na sua casa, você tem alguma área verde? Tem gente que abomina essa ideia, mas tem que começar a pensar por diversos fatores, viu? Uma porque traz melhorias para a sua própria família A presença de áreas verdes estabiliza, por exemplo, o microclima Reduzindo o calor e amplia a umidade do ar Que é algo que preocupa a gente aqui na nossa região principalmente A diferença de temperatura entre regiões arborizadas e áridas Numa mesma cidade, olha só, pode chegar a 4 graus, é muita diferença, né? Aqui em Votoporanga, além do plantio de árvores Tem uma ideia que você pode adotar aí na sua casa, que é a calçada ecológica Em qualquer cidade é assim, a gente olha para um lado e vê prédio, casas Para frente são quilômetros e quilômetros de asfalto Por todo canto, muito concreto E daí com o tempo tudo foi modernizado O chão de terra, por exemplo, deu espaço para o sapato preto Como era conhecido o asfalto antigamente Nas casas passaram a existir os muros feitos de concreto para separar as residências Nos quintais, muita pouca terra Daí, logicamente, sobra pouco espaço para o verde Quem não gosta de aproveitar uma sombra de árvore Principalmente naqueles dias que o sol parece estar bem perto da gente E respirar um ar mais limpo, umidificado Na tentativa de combinar o verde com o cinza do concreto Muitas ideias têm surgido, como essa aí Como é bonito ver uma calçada assim, não é? Com árvores e muito verde São as calçadas ecológicas Você tem um espaço que vai ficar em pedra para o passeio público Provavelmente dito E um espaço onde será feito o plantio da grama Que além de oxigenar, além de fazer a coisa ficar O meio ambiente ficar mais beneficiado Ela traz uma estética melhor E o melhor que dá para você fazer aí na sua casa mesmo É só reservar um metro e vinte de concreto para o pedestre passar E o soltar a criatividade As regras estão à disposição aqui na SAEV Que pode ligar para a gente E a gente informa toda a conduta para se fazer isso Quem já tem calçada e quer fazer, ótimo E quem está construindo É uma bela oportunidade para já construir Com esse padrão ecologicamente correto Muito legal a ideia Fácil de ser executada, né? Sem contar que realmente vai beneficiar o ar de todo mundo Para você saber mais detalhes dessa iniciativa É só ligar na SAEV Ambiental O telefone de lá é o 0800-770-1950 E a seguir tem esporte Os ciclistas de Botupuranga agora contam com um charme a mais Só as mulheres que entraram de cabeça no esporte Estão pedalando em busca de saúde e qualidade de vida Essa reportagem você confere depois do intervalo Vales, belezas, vales, restaurantes e cestas de chocolate Serão sorteados amanhã na Concha Acústica Às 10 horas da manhã Pela campanha Amor em Dobro Da Associação Comercial Esse é o primeiro dos sete sorteios Que serão feitos todos os sábados Pela promoção que visa incentivar as vendas do dia das mães E do dia dos namorados No total serão 50 prêmios Incluindo aparelhos de celular e TV O clima hoje foi bem típico de São Paulo Porque de repente precisamos sair de casa cedo Com uma blusa de frio Tomamos aquela chuva de manhã E depois veio aquele sol bonito Isso em poucas horas Só que amanhã tudo deve voltar ao normal Boa noite Wender Boa noite a todos Na capital, tanto no sábado quanto no domingo O sol deve aparecer com muitas nuvens durante o dia E pode chover a qualquer momento Os termômetros vão de 16 a 22 graus Em Rio Preto, no sábado O dia deve ser de sol Com algumas nuvens e nevo ao amanhecer A noite será de poucas nuvens No domingo, sol na presença de algumas nuvens E sem previsão de chuva Os termômetros devem registrar mínima de 18 E máxima de 29 graus nos dois dias Aqui em Votuporanga, no sábado O dia promete ser de sol Na presença de algumas nuvens Nevo ao amanhecer e noite com poucas nuvens Já no domingo, não tem previsão de chuva E o sol aparece entre algumas nuvens Nos dois dias, os termômetros devem ficar Entre 17 e 31 graus Uma ótima noite Um excelente final de semana E até mais Obrigado, Naê Até segunda E esporte é o nosso assunto desse bloco Aqui do TV O Jornal Já mostramos várias vezes Que Votuporanga aderiu ao ciclismo Temos alguns nomes importantes Inclusive nessa modalidade Mas a nossa equipe encontrou um grupo bem especial Que tem dado um brilho E um charme a mais para as pedaladas São elas que agora também se reúnem Para sair por aí Em busca de qualidade de vida Boas paisagens e histórias para contar Na companhia da bicicleta Em Votuporanga Esse grupo de mulheres se reúnem Pelo menos quatro vezes por semana Para pedalar Comecei porque o meu noivo Ele é ciclista profissional Então A partir daí Eu comecei a pegar gosto Ele começou a me incentivar Chamando para ir para os pedais Aí eu peguei gosto Comecei a andar Percursos mais longos De bicicleta Em busca de saúde De bem estar E foi o que eu encontrei realmente Tanto que hoje Para mim é fundamental A alimentação O sono E o esporte Eu não fico mais sem Principalmente ciclismo É um exercício Que faz bem para o meu corpo Para a minha mente E para o meu espírito De olho nessa tendência As indústrias do setor Passaram a desenvolver Equipamentos feitos Especialmente para mulheres Entre eles estão Capacetes Camisetas Luvas Meias Sapatilhas E a novidade do momento O short e saia Há também é claro Bikes exclusivas Para elas Como essas aqui Que custam em média 3 mil reais Nesta loja 30% dos clientes São mulheres E nos últimos dois anos As vendas de bicicletas E acessórios Aumentaram cerca De 40% Hoje inclusive Em Votoporanga Temos grupos De mulheres Que aderiram O pedal E se você acha Que não tem mais idade Para andar de bicicleta Olha só o exemplo Da dona Irasi Ela tem 78 anos E a 18 É adepta do ciclismo Um sonho de criança Eu fui criança E não tive bicicleta Quando eu tive oportunidade Eu resolvi ir para Valente Lineker É ciclista profissional E dá algumas dicas Para quem quer começar a pedalar Eu indico a pessoa Procurar um bike shop Autorizado Que tenha conhecimento Para indicar uma bike Adequada Para a pessoa Pedalar nas medidas Corretas É interessante também A pessoa ter um acompanhamento Com um cardiologista Um acompanhamento Com um nutricionista Sempre para Prevenir a saúde Da pessoa Sempre pedalar Pedalando corretamente Pedalando corretamente E aí galera Do Futeblog Sexta-feira Final de semana Chegando Muito futebol E a gente começa Falando do CAVE Do CAVE Sub-20 Cavinho Estreia Amanhã Às 3 horas da tarde Contra a equipe Do Novo Horizontino Jogando Fora de casa O técnico É o Henrique Ortiz É um novo treinador Vem para fazer Um grande trabalho A molecadinha Treinando forte Para essa estreia Estreia difícil Jogando Contra uma equipe Bem tradicional Eu acho que Vamos torcer Para que O CAVE Vá bem no campeonato E mais do que isso Revele talentos Principalmente Para o time Principal do CAVE Que volta O ano que vem Vamos falar agora De Libertadores Da América Ontem o Santos Jogou em casa No Pacaembu Contra a equipe Do Santa Fé Da Colômbia Trinta mil pessoas No Pacaembu Isso prova que O melhor negócio Para o Santos É jogar No Pacaembu Principalmente Em jogos grandes E não na Vila Belmiro Porque o público Lá é muito pequeno Então trinta mil pessoas Ontem viram a vitória Emocionante do Santos O Santos começou Até mal a partida Saiu na frente Mas depois Deu espaço Para a equipe Do Santa Fé O goleiro do Santa Fé Também foi muito bem Ontem Então o Santos Se recuperou Durante a partida Resgatou um pouco Daquele futebol Que jogou No ano passado O Lucas Lima Que foi o melhor Da partida ontem E o Ricardo Oliveira Marcando também Foi um grande jogador Foi o diferencial Do Santos Então o Santos Caminha aí A passos largos Para se classificar Para as oitavas Da Libertadores A gente sabe Um professor Um treinador Um treinador Que tem um futuro Grande Só que a pressão Interna Principalmente No Palmeiras É muito grande É uma coisa Que o Palmeiras O Palmeiras tem Que ser dirigido Hoje por um técnico Cascudo Como a gente fala No futebol E esse nome Cascudo É o Cuca O Cuca Grande ídolo Da história do Palmeiras Como jogador Como técnico Deve Deve voltar Ele tem sondagem Aí De uma equipe Da China Mas é o nome Preferido Da diretoria E da torcida Para voltar Ao comando Do Palmeiras E eu acho Que se voltar É o certo É o correto Porque o Cuca Já tem O time na mão É uma história Muito parecida Com o Tite No Corinthians Aquela identificação Com a torcida Então eu acho Que é muito importante Para o Palmeiras E aí Se o Cuca Realmente Retornar Aí sim O Palmeiras Tem condições De retomar O seu grande futebol Futebol Que o tornou Campeão Brasileiro São Paulo Rapidamente Breno E Lugano Dois zagueiros Que pouco jogaram Poucas oportunidades Com o Zero Devem sair Da equipe Devem procurar Outros clubes Para jogar E agora A gente fala Na final Do Campeonato Paulista No domingo Entre Corinthians E Ponte 40 anos Depois Do jogo Emblemático De 77 Que o Corinthians Foi campeão Depois aí De 23 anos Reditam A final Mais uma vez Só que dessa vez O Corinthians Tem aí Larga vantagem Venceu O primeiro jogo Por 3 a 0 Pode perder Por 3 Que aí Seria uma disputa Por pênaltis É uma difícil missão Para a equipe Da Ponte Preta Mas o futebol A gente já viu Muita coisa Acontecer No futebol Não dá Para cravar Esse jogo Vai acontecer Na Arena Corinthians No domingo Às 4 horas Da tarde A Ponte Preta Precisa ir Para cima Do Corinthians Mas aí Vai oferecer O contra-ataque Tá certo? Só confirmando Corinthians e Ponte 4 horas da tarde Na Arena Corinthians E o Futeblog Vai estar lá Porque aí Na segunda-feira Eu estou de volta Vou estar aqui Para contar Como foi esse jogo Para você Tá certo? Um grande abraço Para você Um bom final de semana Até segunda Tchau, tchau Vamos para o intervalo agora Porque a seguir Temos dicas culturais O Tuporanga Tem diversos eventos Gratutos Nesse fim de semana E também Vamos falar De Noel Rosa Grande nome Da música brasileira E termina amanhã A 19ª Semana de Letras Da Unifev E também O 3º Seminário De Língua Estrangeira Nesse ano O evento Está com uma programação Diversificada Com temas relacionados A atuação Do profissional Dentro e fora Da sala de aula Abordando as diferentes Áreas do mercado Tá bem interessante E cultura Não vai faltar Nesse fim de semana Aqui em Votuporanga Tem diversas atividades Gratuitas Para você aproveitar Com a família Vamos conferir Às 3h30 da tarde Tem a exibição Do filme O Oitavo Dia Na sala de cinema Do CIT No Parque da Cultura Na sequência Um debate Sobre a inclusão A atividade É promovida Pelo Núcleo De Direitos Humanos Da Unifev Com classificação livre E entrada gratuita A sete da noite Também na sala de cinema Tem o filme Palavra Encantada Com uma viagem Pela história Do cancioneiro brasileiro E olhar voltado Para a relação Entre a poesia E a música No domingo Tem ainda Outros três filmes Às 3h30 da tarde O Fantástico Senhor Raposo Com uma divertida história As aventuras do Tintin Serão exibidas Às 5h10 da tarde Depois de descobrir Que o návio modelo Contém um segredo explosivo Tintin e seus amigos Acabam cruzando Com um vilão diabólico Desde o alto mar Até os desertos Do norte da África A cada virada É uma nova emoção Um novo perigo E uma nova aventura E quem não tem saudades Do Mamona Assassinas Você vai poder matar Um pouquinho Às 7h10 da noite No filme Que narra a história Da banda Que em pouco tempo Saiu do anonimato E se tornou Um dos maiores fenômenos Da música brasileira Bem legal Essa programação Em cima No domingo Tem mais eventos São os eventos itinerantes Segunda edição Da 1h às 6h da tarde Tem uma programação Bem bacana Toda gratuita Para a população de lá E também daqui de Votuporanga Que está afim De um dia bem diferente E divertido Rico em cultura E a gente continua falando De cultura Agora de música Porque morreu hoje de manhã O cantor Almir Gui Neto Ele é conhecido Ele é conhecido como Rei do pagode Tinha 70 anos de idade E fundou o grupo Fundo de Quintal Nos anos 80 Ele teve até uma música Que foi cantada Em uma missão da NASA Ele acabou tendo Algumas complicações De problemas renais Crônicos E diabetes Não resistindo A doença Que lutava Há 15 meses E ainda falando De música Nessa semana Fez 80 anos Que o país perdeu O cantor e compositor Noel Rosa Um dos grandes nomes Do samba Afinal Quem nunca ouviu Nenhuma música Desse nobre cantor carioca Autor de mais de 300 canções Ele ajudou o samba A se valorizar E também se tornou Um dos nomes mais famosos Da música popular brasileira Poeta com uma saúde frágil Mas que não abandonava a boemia E que tinha três grandes paixões O samba As mulheres E o bairro de Vila Isabel Onde ele nasceu Esse era Noel Rosa O compositor Que fez com que a sua vila Se transformasse Em uma referência nacional Essa atitude do Noel Foi a grande herança Foi o grande legado Que ele deixou Para a Vila Isabel Por isso que o bairro Tem esse prestígio A escola de samba Tem essa força E além disso O Noel Ele foi o divulgador Do bairro Hoje o poeta da vila É homenageado Com uma estátua Na entrada do bairro Que ele tanto cantou Como por exemplo Na música Feitiços da Vila Onde Noel Dizia São Paulo da Café Minas da Leite E Vila Isabel Da Samba E olha como deu samba Principalmente Com Noel Que mesmo tendo morrido Precocemente Antes de completar 27 anos de idade Compôs mais de 300 músicas Em um curto espaço de tempo E quase todas elas Foram criadas Em lugares como esse aqui A mesa de um bar Onde Noel Se encontrava com os amigos E escrevia clássicos Como por exemplo Conversa de Botequim Onde ele simula Uma conversa bem-humorada Entre o cliente E o garçom Seu garçom Faça o favor De me trazer de plena Uma boa média Que não seja Requentada Um pão bem quente Com manteiga Pé São guardanapo Desde o primeiro sucesso Com que roupa eu vou Noel Buscava inspiração Nos fatos do dia a dia Para escrever A música Surgiu depois que a mãe Do ainda adolescente E já boêmio poeta Escondeu as roupas Para que ele ficasse em casa Ele começa fazendo Essa crônica de época Reclamando Que a mãe Dona Marta O prendia em casa Para ele não ganhar A madrugada Rapaz muito Muito frágil Outra presença Marcante das músicas De Noel Eram as histórias de amor Até quando estava doente Com um quadro grave De tuberculose Usou a poesia Para se despedir De Ceci Sua grande paixão Com a música Último Desejo Noel foi Acima de qualquer coisa Um grande Terno Apaixonado Ele era Absolutamente Louco Pelas namoradas Era um Poeta Enamorado Noel também usava Suas letras Para fazer críticas sociais Como na música Filosofia Que é lembrada Por um dos herdeiros De Noel Martinho da Vila Para você Da aristocracia Que tem dinheiro Mas não curte A alegria Há de viver Eternamente Sendo escrava Dessa gente Que cultua A hipocrisia E é nesse clima Que a gente encerra Essa edição Nós aqui do TV O Jornal Desejamos para você Um excelente fim de semana Aproveite cada momento A gente se vê Na segunda-feira Até lá Tchau 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 Tchau